E aí, sejam muito bem-vindos às lives de hoje. Hoje é domingo e tem live para você curtir aqui no YouTube e também nas outras plataformas. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. E também me segue aí no Instagram que tá passando aí na tela. Juninho Divulgações Oficial, junho pontos 21. Chega de enrolação e vamos conferir as lives de hoje. Confira. E às 15h50 teremos a live Banda Eva no Facebook. Facebook e app. E você não pode perder Banda Eva. Vamos para a próxima. Logo em seguida teremos uma super live com várias atrações. A live Nossa História dará início às 17h com várias atrações. Confira as atrações. Samira Show, Mara Pavanelli, Gil Mendes, Márcia Felipe, Valquíria Santos, Paulinha Beira, também Janaína Alves, Mirela Vieira, também Joyce Tainá e muito mais outras atrações para você curtir às 17h aqui no YouTube. E aí, vai perder essa super live? E aí, qual é a sua melhor live de hoje? Comenta aí. Deixa aí nos comentários qual é a sua melhor live. E também o seu cantor favorito. Vai comentando aí. E também deixando o seu like que é para fortalecer o nosso canal. E vamos conferir a próxima live de hoje. E logo em seguida também teremos uma super live. E você não pode também perder a live de show de revelação da Niesa Santiago que dará início às 18h30. A live é menino ou menina? Comenta aí também. Deixa aí nos comentários se é menina ou menina no show de revelação da Niesa Santiago. Também teremos a live noitada com o DJ Márcio Fernandes que dará início às 18h também aqui no YouTube. Vamos para a próxima. Em seguida teremos às 19h com o DJ G-Sample. DJ G-Sample às 19h também aqui no YouTube. Mas e aí, faltou alguma live? Se você acha que faltou alguma live, comenta aí. Deixa aí nos comentários que é para todo mundo ficar sabendo. E também me segue lá no Instagram, junhinho.divulgaçõesoficial, junhinho.21, o Instagram que está passando aí na tela. E sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. E também ativar aí o sininho para sempre que eu postar um vídeo aqui, você receber todas as notificações. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri